Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sato Paranói, hoje trazendo para vocês algumas notícias que vazaram nos últimos dias e era tanto conteúdo que eu tinha que postar que eu não pude cobrir, mas eu preciso trazer minha opinião e detalhar para vocês algumas coisas que supostamente vazaram e vai vir aí na nossa mini patch aquela atualização de meio de mês, acontece a atualização principal, duas semanas depois vem alguma coisa e sempre a Netmarble deixa ali umas coisinhas escondidas e o pessoal vai lá e descobre, sendo que dessa vez é uma notícia bombástica galera Então assim, vamos dar uma lida, o que supostamente pode vir na mini patch, a fonte é meio segura, geralmente é o mesmo carinha que sempre traz os vazamentos e 99,9% dá certo e eu vou falar sobre isso e se dá minha opinião Minha opinião Então já peço aí galerinha, deixa aquele like se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, faço lives aí de segunda a sexta-feira às 22 horas, estou fazendo também no fim de semana, né? Ontem a gente solteu um gift card aí, parabéns aí, tem os blocos que tem ganho aí e teve cupom de cristal também, né? Você pode concorrer a cupom de cristal aí, se assistir as minhas lives, né? Então galera, ó, vazou lá no Discord, tá? Eu não vou ter o link, que eu não consegui, né? Achar o link, mas essa imagem aqui, ó, olha só, né? O que tá dizendo simplesmente é assim, ó, Feiticeira Escarlate deve ser a do meio do mês, com o T4 e outra pessoa na mini, né? É, na might dos Vingadores, né? Então, provavelmente a gente vai ter não só a Feiticeira Escarlate, mas outro personagem dos Vingadores junto com ela Eu tô achando que vai ser o irmão dela, o Pietro, tá? Um traje aí pra ele T4 eu acho que não, mas deve vir um traje, né? Então, é, segunda rodada do Bingo, né? Quem fez o Bingo aí, quem acompanhou aqui o canal, quem acompanhou os conteúdos Viu que eu falei sobre o Bingo, né? De aniversário e tal Vieram seis cartelas Ele tá dizendo aqui, nesse vazamento, que só vai vir cinco Então só vai chegar até o CTP brilhante, não vai ter o seletor de espadinha seis estrelas full, né? Pô, cara! Tá dizendo também que vai ter um novo modo, né? De jogo É tipo um mini jogo, né? Um arcadezinho Que você persegue um vilão como herói para ganhar recompensas Isso deve ser, é... Aqueles eventoszinhos que rolam periodicamente no jogo Que você vai pegando, vai seguindo um mapinha Não sei se é isso, tá? Isso aí já aconteceu em outras ocasiões no jogo Ou é algo novo mesmo, né? Tava falando ali, Hero Pro City Minigame, né? Então aqui, ó Tá? Mas... Tem falando que vai ter um novo modo de jogo Que o nome tá sendo referido como dinâmico Talvez seja um modo novo que eles não conseguiram inserir Na atualização principal e vão trazer na MIDI, tá? Já aconteceu em algumas coisas mudarem na MIDI Mas o modo de jogo é algo que realmente eu não lembro 100% se rolou Se rolou algum modo de jogo novo chegando na MIDI Pet Eu não recordo Mas deixem aí nos comentários se já rolou E eu tô falhando a lembrança aqui E vai ter uma nova coisa de coleção Que é chamada Emblemas Isso aqui me deixou com uma pulga atrás da orelha, tá? Então a gente já tem aí Um monte de coisa que é pra colecionar Mas a Netmarble naquela carta devolutiva Aos usuários, né? Ele tinha dito que Traria uma coisa relacionada A quem é colecionador do jogo, né? Quem coleciona as coisas e tal Então, talvez venha isso já na MIDI Pet Não veio na atualização principal Talvez por falta de tempo deles, não sei Mas eles estão dizendo aí Que vai vir isso também na MIDI Pet Beleza? Esses são esvazamentos, tá? Mas vamos aqui falar sobre o ponto principal, né? O ponto principal aqui da atualização Que é a queridíssima Wanda, né? Vou mostrar ela aqui pra vocês A minha, né? Como tá? Deixa eu tirar essa imagem Se realmente Ela é a 24, meu amigo Olha como tá a minha, né? A minha Continua com as bênçãos de Odin, né? Eu não mudei muita coisa dela Ela foi Ela perdeu o Metabax para a Capitã Marvel, né? Já faz um tempo Quando chegou o filme aí das Marvete Eu tenho o artefato dela 5 estrelas, né? O que já é bem legal pra mim Né? E Tem uma pelisca Eu tirei o CTP dela, galera Mas eu tenho dois CTPzinhos aqui Que dá talvez pra gente roletar E tem até um julgamento também, né? Que talvez dê pra gente testar, né? Mas assim O que compete essa personagem Se ela se tornar T4? Mais uma nativa A gente acabou de receber o centro aí O personagem mais caro do jogo, né? Pra colocar esse personagem no T4 Foi basicamente o preço de dois T4, tá? E a gente vai receber agora outra nativa, né? A gente já vem Uma sequência absurda de nativos Recebendo o T4 E agora Vai receber ela Uma pena Ela não tá aqui na coleção parceria, né? Dos Vingadores Né? Daria um impulsionamento a mais Pra vocês uparem a personagem Infelizmente Ela não tá, né? Aí seria uma boa Porque pra mim falta um Vingador Pra completar O nível 10 aqui dessa coleção, né? Infelizmente eu não vou ter Mas assim, cara É... Se tratando de meta O que que poderia acontecer? Além dela ser Absurdamente forte, né? A Feiticeira Escarlate Ela é uma personagem Que tem base e energia Mas depois do seu segundo traje aí Praticamente todos os trajes vieram Transformando ela em um universal, né? Olha a quantidade de trajes Que a gente tem dela, né? E atualmente, ó A do Guerra Infinita O que é na Avengers Recebemos vários trajes, né? Vários trajes Mas a sua classe base É energia, né? Por incrível que pareça Ela aí, ó É uma personagem Que é classe energia E toda a maioria dos trajes Que chegaram aqui pra ela Acho que esse daqui não Esse daqui é... É... Energia também Mas a maioria dos trajes Que chegaram pra ela, né? Transformaram ela em universal, tá? Vocês vão gastar material De energia pra upar ela Mas ela é uma personagem universal Creio que isso vai ser mantido E se isso for mantido No metagame Ela tem muito espaço, tá? Primeiro que ela pode tirar A Capitã Marvel do metagame Tá? Hoje, sábado, né? Seria o dia da Capitã Marvel Universal Super-Heroe Feminino Então... É... Ela poderia chegar aí Já tirando ela Tem outro dia aqui Que eu acho que é Feminino É... Ó... Tem universal herói Ela pode pegar também Tem esse aqui, ó Universal Feminino Que atualmente é ocupado Pela Jean, né? Quem sabe a Jean Perdendo aí Um dia Tem outro aqui Universal Feminino É... Humano Feminino Ela é humano Ela pode pegar um dia aí também Quem sabe da Luna, né? E só... Três dias praticamente Que... Que ela pode pegar, né? Mas se tratando de designer, né? Vamos dar uma olhadinha aqui É... Scarlet... Witch... Quais seriam talvez Os possíveis Designers Nesse... Nesses... Novos trajes, né? Tiveram aí Uns trajes que vazaram Dela aí É... Dela vilã, né? E... E cara... A maioria que aparece É mais relacionada A filme do Doutor Estranho Né? E... A... O... A série dela, né? Eu não vejo aqui Um design Que pode ver Deixa eu colocar aqui Na tela de vocês Eu não vejo Qual poderia ser Tem uma HQ nova, né? Deixa eu botar aqui New... HQ Tem esse design aqui, né? Que essa aqui É a revista mais recente Dela De 2023, né? Esse daqui Possivelmente Poderia ser o design Do traje Mas eu tô achando Então assim A mamacita de vocês Vai chegar, tá? Provavelmente Aí na midi patch Mas preparem o bolso Daqueles que encheram Meu saco aí Falando tanto Que aguardavam tanto A... Esse cara de Twitch aí Eu quero ver o padre, viu? Não venha com menos De 54 na minha live, não Que eu não aceito, tá? Olha o travesseiro dela aqui Que massa, velho Ó... Legal essa aqui, né? Ela com cor selete aí, ó Então eu tô achando Que vai ser É... Algo mais relacionado A ela Nessa nova HQ mesmo, tá? Possivelmente Um traje exclusivo Da Netmarva Um traje original Eles já fizeram tantos, né? Mas a HQ mais recente Dela Teria Essa daí, né? A Scarlet Witch De 2023, né? Então assim Vamos aguardar, né? Podem ver que Quase todas os As... As... Fases recentes dela Ela tá com esse mesmo design Só essa aqui Que é do WandaVision, né? Então assim Vamos aguardar, né? Vamos aguardar pra descobrir Eu espero que E a gente se satisfaça aí Com o que A Netmarva vai mandar E é isso Essas são as notícias, né? Dos vazamentos Espero que vocês tenham gostado Gente Nos vemos aí Mais tarde Na nossa livezinha E até mais Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!